Música Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao programa especial de lançamento da parceria da TVE com a websérie Confessionário, uma produção da Companhia de Solos e Bem Acompanhados e produtora Filmes de Junho. Histórias reais, impactantes, relatos de mulheres vítimas de violência doméstica que nos adormecem, mas também nos levam a refletir sobre esse problema, muitas vezes, silencioso na sociedade. A partir de hoje, toda terça-feira, às 9h30 da noite, você vai conferir um episódio da série Aqui na TVE. E nesse programa de pré-estreia, vamos chamar assim, me acompanham aqui no estúdio para uma conversa sobre essa produção e também sobre a temática, os diretores da obra Débora Finocchiaro e Luiz Alberto Cassol, a atriz Laura Medina e a advogada especialista na defesa de vítimas de crimes dessa natureza, Gabriela Souza. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, sejam bem-vindos, um prazer recebê-los para falar sobre esse tema tão importante que a gente tem agora esse tempo para a gente poder conversar. Mas antes de iniciarmos nosso bate-papo, já vamos apresentar para o nosso público um trecho de um dos episódios da primeira temporada, para o pessoal já ir se ambientando e entender um pouquinho sobre o que nós estamos falando. O que eu estava vivendo era um estupro marital. que o pessoal tinha nome e que eu podia procurar ajuda se eu quisesse. Então, ela me falou de uma advogada que tinha ali no mesmo prédio e na mesma hora eu fui lá procurar ela e eu entendi, eu entendi, naquele dia, naquele momento, que eu há muitos anos não vivia mais naquele meu mundo encantado. Débora, para a gente iniciar o nosso papo, que atuação marcante, a da Sibeli Sastre, como a Juliane, bastante impactante, como todas as outras histórias. E aí, para a gente começar, me fala um pouquinho da concepção desse projeto. Foi feito durante a pandemia, né? O pessoal entender como ele começou, como foi a origem desse projeto. Começou quando eu me deparei com o número de casos, né? De feminicídio durante a pandemia, que depois eu vim a descobrir pela Gabi e por outras fontes também, que não tinha aumentado o número de feminicídio, mas sim o número de denúncias. E como outras ideias dos nossos projetos, assim, sempre nessa crença que a gente pode, através da arte, contribuir com questões tão graves, tão sérias e que muitas vezes a gente se escapa, está do nosso lado, mas a gente finge que não vê, essa questão da invisibilidade, porque a gente não quer, é uma invisibilidade voluntária quase, né? E pensei o que que daria para fazer, aí vieram algumas ideias no espetáculo, umas virtual, porque estávamos na pandemia com atrizes contando histórias. Pensei na Gabriela, porque eu tinha conhecido, graças à Laura, por um outro projeto nosso também. Pensei na Gabi, que ela poderia contribuir dessa forma, sendo da advocacia para mulheres. E a primeira pessoa que eu pensei para ser meu parceiro no projeto foi o Cassol, e rapidamente o projeto passou a ser nosso. Então, veio de uma ideia, no outro dia, eu acho, eu falei com a Sol, e o Cassol já tinha a ideia de fazer um projeto também, mas não nesse formato, e sim como documentário, ele é super documentarista, além de ser de ficção também, né? Uma especialidade do meu parceirão, cineasta maravilhoso, é a questão de ser um documentarista. E a gente casou essas ideias em mãos à obra, arregaçamos as mangas, e através do Cassol também, junto comigo, juntamos as nossas forças, e criamos uma equipe que trabalhou voluntariamente. Nós tivemos um apoio fundamental falar sobre isso, na primeira e segunda temporadas nós tivemos apoio de dois sindicatos, o Sindibancários e o Sintrajufe, que foram fundamentais, mas era um valor que deu para pagar a acessibilidade, parte da acessibilidade. O resto da equipe toda trabalhou pela causa, assim como a Laura, como o Cassol, como eu, como a Gabi, e aí a gente teve na terceira, estou dando uma resumida do projeto como um todo, para o pessoal entender também que nós fizemos três temporadas durante um curto período, cada temporada com nove episódios, e a última temporada nós conseguimos ganhar a Lei Aldir Blanc, e aí a gente conseguiu pagar todas as pessoas, inclusive retroativamente isso foi muito importante para a gente, a gente foi contabilizar quantas pessoas se beneficiaram dessa, que o objetivo da Lei Aldir Blanc justamente era beneficiar o maior número de artistas possível, e foram mais de 68 pessoas pagas. E a gente fez questão de pagar essas mulheres todas que fizeram a primeira e a segunda temporadas, de serem pagas também. Aí nós colocamos no IGTV, nós temos os nossos canais, que é o Confessionário Relatos de Casa, no YouTube, nós temos tudo aberto para todo mundo, porque essa é a nossa ideia, que vai muito além da gente, a gente não tem noção onde a gente pode chegar através dessas ações, né? Precisa chegar para todo mundo. Precisa ser acessível. Por isso também a nossa preocupação, e do Cassol também, muito com a questão da acessibilidade, da audiodescrição e da tradução para Libras, para a gente poder chegar no maior número de pessoas possível, e poder ser gratuito também. Por isso tem um canal do Confessionário que é aberto, e a gente fez um podcast na terceira temporada, por conta da Aldir Blanc, que nos possibilitou fazer o podcast, que ampliou mais ainda, porque a gente conseguiu sair do formato, porque vocês vão ver, o pessoal vai acompanhar, tem um formato... E a gente assumiu essa linguagem roots, porque era cada um na sua casa. A Gabi, nós estávamos falando agora, eu conheci a Gabi com a Laura uma vez na minha casa, por conta desse outro projeto, antes da pandemia. Aí nós passamos por uma vida juntas durante esse projeto, e agora é que eu estou vendo a Gabi, na vida real. E muitas pessoas da equipe eu não conheci, na vida real, em carne e osso. Porque a gente vai acompanhar ali, que foi tudo remotamente, e já pergunto, já lanço essa pergunta para o Cassol, que é um desafio, né? Foi um desafio para todos nós vivermos dessa maneira, e trabalharmos e fazer arte. E aí me fala um pouquinho, então, da questão da direção, né? Das telas ali, para o pessoal entender. Pois é, como a gente estava na pandemia, e a Débora e eu, a gente vinha num processo ali de discutir muita coisa. A gente vinha dialogando sobre muita coisa, e a gente está sempre criando e pensando, e tínhamos feito lives, e tínhamos feito várias coisas. E tanto que a gente estava para rodar um curta, e a gente acabou fazendo um longa também, de forma remota. Então era tudo ao mesmo tempo agora. Mas quando vem essa ideia, essa ideia, ela toma conta de todos nós de uma forma, assim, avassaladora. E há uma noite dessa grande coincidência, assim, que é o fato da Gabriela ter sido citada, assim, para a Débora, né? E uma amiga em comum nossa, citar ela também como alguém que eu estava também buscando para fazer um documentário, né? Mas era um outro formato, não era esse formato que a Débora pensava. E aí a gente chega nesse formato aqui de série, que é a proposta da Débora. E aí a websérie, a gente assume essa questão de gravar as atrizes nas suas casas, com o diretor de fotografia na casa dele. Então é todo um processo pensando sobre isso. Mas o fato é que, como a Débora e eu, a gente já vinha pensando um pouco antes sobre como assumir isso e transformar isso para além da arte em narrativa, ou seja, vamos assumir que existe uma tela de computador que está sendo gravada. Então nós vamos gravar com duas câmaras, o diretor de foto na casa dele com duas câmaras, mais a tela de computador. Então nós teremos três planos distintos para na hora da montagem poder ter essa variação de planos. Aí, bom, aí entram as questões técnicas, quantos takes para cada atriz, como é feito todo o processo. Mas o fato é que eu acho que a série, ao assumir esse formato, é que ela teve uma identificação muito grande com o público. Porque esse formato roots que a Débora assume é uma coisa que desde o início a gente disse que ia fazer. Porque quantas vezes a gente estava gravando com as atrizes ou com a Gabi e dava um problema de conexão? E a gente tinha que reconectar ou então... Só que muitas vezes a gente jogou esse problema de conexão para dentro do próprio episódio. Inclusive há escolhas, porque quem sabe, a gente grava quatro ou cinco takes na hora de montar. Tu pega um pedaço aqui, um pedaço aqui, um trecho da montagem. Às vezes a gente pegava exatamente o pedaço que tinha o problema da internet para as pessoas entenderem também que para fazer uma denúncia, o problema da internet pode existir também, mas tu também pode denunciar com o problema da internet ou não. Então também era uma forma de identificar isso. E isso também foi discutido para entrar na narrativa da história. Que não se limite a esses problemas. Exatamente. Que se entenda, porque a gente fala muito nessa questão da internet, mas a internet também restringe. Não é todo mundo que também tem... Esse acesso também é restrito. Então a gente também tem que discutir isso. Então essa metáfora também está ali. Verdade, verdade. Precisamos falar sobre isso, que é um tema que a gente... É o nosso slogan. Exato. Eu já olhei aqui para a Gabriela e comentaste uma coisa que eu me lembrei, a questão do acesso, né, Gabriela? No final de cada episódio, tu fala muito sobre a questão, esclarece dúvidas jurídicas, fala muito dessa questão de acesso, né? Tem, em algum momento tu diz ali que as mulheres têm medo de reconhecer os seus direitos. Isso é bastante marcante, muitas coisas que tu fala ali. Eu já aproveito e te pergunto. Uma mulher que faz isso do seu dia a dia, né? Um dia a dia bastante pesado, imagino, né? Me fala a tua rotina, assim, lidar com esses casos. Imagino que seja quase impossível não haver um envolvimento maior, né? Eu acho que nem deve... A gente nem deve evitar esse envolvimento, porque a gente perde a empatia e é importante a gente olhar. Nós como mulheres, sempre que a gente olha uma mulher em alguma situação, a gente sente que é um pouco a gente ali também. Podia ser eu, podia ser minha mãe, podia ser... E no Brasil, que é o quinto país mais violento do mundo para se existir enquanto mulher, para sair na rua, para trabalhar dentro de casa, a gente vê que as violências, elas acontecem em lugares diversos. A gente precisa olhar e nos ver como mulheres que podem ser vítimas e que podem estar dentro de uma casa, num isolamento, numa pandemia, com seus agressores. E eu falo um pouco como eu me sinto para dizer também um pouco como eu me senti aqui, né? Com vocês. Porque, por mais que sejam relatos muito duros e relatos muito difíceis, eu acredito que a arte tem um papel importantíssimo também contra a violência, né? Contra esse cenário todo que a gente observa no Brasil. Porque foi muito interessante para mim, numa rotina dura, numa rotina triste, numa rotina que muitas vezes a gente acaba o dia sem energia e que a gente perde as esperanças, porque a gente pensa para que a gente está lutando se cada dia as histórias se repetem, se as mulheres são tratadas como números, enfim. E ser chamada para participar desse projeto foi um desafio, com certeza, porque eu não entendia nada de takes, de gravações, de imagens. e me pediam para gravar de novo e eu dizia meu Deus, mas eu já falei, eu não vou me lembrar do que eu falei, eu não tenho isso. Mas, ao mesmo tempo, e eu disse, deve, pelo amor de Deus, eu não aguento mais falar. Mas, ao mesmo tempo, foi muito bom para respirar um pouco, para ver que a gente consegue falar, sim, de assuntos muito duros. E eu tenho certeza que todos os episódios, eles são, de fato, difíceis de digerir, mas a gente consegue falar em outro lugar que não só o ambiente jurídico, porque senão fica aquela coisa que o direito é feito por homens para homens engravatados, que têm poder, acesso ao dinheiro e informação. E o direito, na verdade, é uma coisa que acontece em todos os ambientes, em todos os lugares, está acontecendo aqui, está acontecendo na casa das pessoas, de diversas formas. E a gente conseguir tirar esse juridiquês, tirar esse terno e gravata e colocar de forma acessível, de forma muito clara, de forma como se a gente estivesse ouvindo uma amiga falando. Isso facilita, isso ajuda muito. As mulheres, como eu falo na série, elas têm medo de exercer os direitos, justamente porque o direito foi construído numa lógica patriarcal para afastar as mulheres. E o direito foi, sim, responsável por isso. A gente tem a legítima defesa da honra e tantas outras regras jurídicas que resultaram em horrores contra as mulheres. E aí a gente ir para a arte, para conhecer, para aprender com essas pessoas maravilhosas e com toda a equipe, porque aqui a gente tem um pedacinho de uma equipe muito grande que se doou e entender a dedicação e como que funciona tudo e ver as pessoas depois em suas casas, assistindo, se reconhecendo nas histórias. Isso faz com que a gente tenha esperança de que o nosso trabalho, por mais cansativo, por mais duro, por mais triste que seja acompanhar uma mulher numa delegacia, num hospital, fazer um júri, acompanhar toda essa parte muito difícil que é a parte jurídica, a parte processual. Mas a gente olha para outros lados e vê que a gente precisa, sim, que toda a sociedade se comprometa. Não só advogados, que isso não fique uma coisa só de homens ou só de pessoas que têm conhecimento e que seja exposto para toda a sociedade, porque eu acho que as pessoas se aproximam, perdem um pouco do medo e têm um pouco mais de vontade e de olhar dizendo, olha, eu estou vendo aqui na televisão, eu estou lendo no jornal, eu abro a internet e tem gente falando sobre isso, porque durante muito tempo a gente não colocou luz. Deixa ali, acontece em casa o que acontece em casa, fica em casa, em briga de marido e mulher a gente não mete a colher e aí foi ficando num lugar escuro que resultou no Brasil ser, sim, um país muito violento para as mulheres. e aí quando a gente tem atrizes, quando a gente tem gente da arte falando com outro olhar, isso eu acho que até acalma o coração de uma mulher que assiste e vê, puxa, porque de vez em quando a violência é tão séria que a gente pensa, meu Deus, isso não está acontecendo, eu estou imaginando, eu estou louca e todas aquelas coisas que colocam na nossa cabeça e quando a mulher se assiste, ela observa dizendo, gente, se a minha história que eu nunca falei com ninguém sobre o que aconteceu porque eu tenho medo, vergonha, se está ali na televisão, se está ali na tela, se está ali no YouTube e estão falando uma coisa que acontece aqui na minha casa, então de fato isso está acontecendo e aí ajuda ela a denunciar. Esse encorajamento é super importante, sobre isso que a gente vai falar diversas vezes aqui. Aí sobre os episódios, a Laura Medina, que também está aqui conosco, interpretou a Cláudia, uma história bem marcante também e a gente assiste agora um trecho dessa história real. Roda aí. Eu estava em casa, ele tinha a chave da minha casa um dia e ele entrou. Não sei exatamente o porquê que ele entrou, mas ele entrou direto e veio e começou de novo a me bater, mas ele me bateu tão forte. Eu tenho uma cicatriz aqui. Ele usava um anel que abriu meu rosto e novamente pediu perdão. E naquele momento eu pensei assim, ele estava tão transformado que se eu fizesse qualquer coisa, eu acho que ele, eu não sei o que ele era capaz. Eu fiquei quieta, esperando que tudo aquilo passasse. Meu rosto sangrou, eu não fui até o pronto-socorro, não levei pontos, ficou aquilo aberto, ele me ajudou, ele limpou, me cuidou. E no outro dia eu fui na delegação. Laura, que marcante o papel da Cláudia ali, a questão da cicatriz, a história toda. Enfim, mas sem dar muito spoiler. Spoiler, fala para a gente como é que foi a sensação, viver essa história. Imagino que para todas as atrizes, Débora também pode falar, é muito marcante. Para a gente que assiste e gravar, eu acho que é bastante marcante. a Gabi agora trouxe, a situação de identificação que a arte proporciona, que esse é o nosso poder, fazer com que as pessoas possam se identificar e se expressar através desse meio. Para mim, quando a Débora trouxe esse projeto, eu fiquei assim, não pensei duas vezes. Justamente porque é essa necessidade de expor todos os tipos de violência. todas nós recebemos histórias reais, a Gabi nos trouxe, a Gabi nos trouxe, e a partir daí, eu que não tinha vivenciado essa história dessa personagem na minha vida, e para mim aquilo, de fato, não era, mas ao mesmo tempo, sou mulher, e a gente se coloca no lugar do outro, e a partir daí você pode desenvolver todo o personagem. Mas a partir de relatos, de entrevistas, eu como jornalista já entrevistei mulheres também, então é uma carga muito forte que a gente traz e expõe. Essa história que é de feminicídio, que é uma história que a gente até tem mais conhecimento, que é a violência doméstica na base física, mas esse projeto proporciona todos os tipos de violência e isso que eu acho mais importante também. A gente acha que é só a violência física e sexual, mas esquece da moral, da patrimonial, da psicológica. Então, esse mundaréu de mulheres que se apresentam, cada uma com a sua história, uma diferente da outra, é esse universo que vai fazer com que as pessoas, as outras mulheres possam dizer e é isso que a Gabi falou, eu não estou louca, porque isso também faz parte do assédio da violência, em que o homem se coloca, aquela mulher no sentido em que ela pense que está louca com o que ela está fazendo. Então, essa diversidade que o projeto proporciona, e aqui, mais agora, dentro de uma televisão, então, quanto mais se amplia essa discussão, melhor para todos nós, é o que nós queremos construir, uma sociedade que seja justa para todos. É claro que nós vivemos na base patriarcal e carregamos isso inconscientemente e por isso ainda se fala, se ela está com aquela saia curta, ela quer mais que realmente ela está se oferecendo. Então, todas essas coisas absurdas no dia a dia que se ouve e que está dentro do normal, muitas vezes, é o que a gente quer. E dentro desse projeto, a gente consegue expor tudo isso de uma forma que não é normal. Exato. A gente está falando aqui de questões estruturais e é por isso mesmo que a gente precisa falar e mexer. Muito legal, gente. Parabéns pela produção. Já adianto aqui os parabéns porque é um tema que a gente fala muito jornalisticamente falando também, a Laura também é jornalista e a gente acompanha muito essas histórias reais. A gente vai para um rápido intervalo, mas já voltamos para falar sobre violência física, psicológica e abusos de todos os tipos cometidos no ambiente doméstico contra as mulheres. E logo mais, também temos o primeiro episódio da primeira temporada da série Confessionário aqui na TVE. Fica com a gente. Estamos de volta para falar mais sobre a série Confessionário que começa a ser veiculada a partir de hoje todas as terças-feiras às nove e meia da noite aqui na TVE. Uma parceria com a Companhia de Solos e Bem Acompanhados e produtora Filmes de Junho. E de cara já tenho uma pergunta para ti, Gabriela, porque recentemente eu fiz uma matéria, até a gente comentou um pouquinho antes, com uma moça que me pediu para não ser identificada. E aí a gente já tem várias questões, que é a questão do medo que entra muito. Ela me pediu para não ser identificada, inclusive a gente alterou a imagem, a voz dela, porque ela tem muito medo. E o que aconteceu com ela, agora a gente teve uma lei recentemente aprovada, a Lei Mariana Ferrer, e ela passou sobre isso, essa questão das audiências e uma série de coisas que ela me contou, a gente conversou por quase uma hora e aí trago essa experiência aqui para vocês, porque foi bastante impactante tudo o que ela me contou. E lá, pelas tantas, ela me diz assim, bom, mas aí o meu ex-marido me disse, mas eu nunca te bati. A gente escuta muito isso em relatos, não bateu, mas fez muitas outras coisas. Então já aproveito essa história para te perguntar sobre as violências, sobre como elas são tipificadas na nossa lei. A Lei Maria da Penha, ela apresenta diversos tipos de violência que são as mais comuns, entre elas a violência física, que não é só apenas aquela violência que deixa um roxo e eu nunca te bati. Mais de 90% das mulheres que sofrem algum tipo de violência tem algum sintoma físico e a gente tem que encarar isso também como uma violência física. Uma depressão, estresse pós-traumático e outras tantas questões de origem psíquica que na verdade começam com violências psicológicas, imorais e outras tantas coisas. Nós temos a violência psicológica que desde julho desse ano foi considerada crime, manipular, induzir e qualquer ato que atinja a autodeterminação daquela mulher. Nós temos as violências sexuais também apresentadas não apenas como o temido estupro num país que é muito violento para a liberdade sexual das mulheres mas também qualquer coisa que envolva os direitos sexuais e reprodutivos obrigada a tomar anticoncepcional ou não obrigada a fazer um aborto ou não obrigada a ter filhos ou não ou qualquer coisa relacionada à liberdade dessa mulher de gerir o próprio corpo e o próprio desejo sexual enfim. Além disso existe a violência patrimonial que sim fala muito sobre dinheiro e bens e que é muito comum em processos de divórcios onde há toda aquela lógica de ele nunca me bateu mas a violência ela vem de forma muito forte quando os divórcios acontecem porque normalmente os homens eles têm mais dinheiro mais acesso a advogados mais acesso a tantos recursos jurídicos e por fim a violência moral as ofensas que muita gente não sabe que não precisa ser uma ofensa em público uma ofensa dentro de casa já é uma violência moral todas essas violências elas estão na lei Maria da Penha apresentadas como tipos de violência contra a mulher e é importante a gente falar cada vez mais porque muito embora aqui entre nós que passamos o último ano e meio falando sobre as violências e escutando as atrizes e pensando nesse projeto tão especial para compartilhar o nosso conhecimento as nossas histórias com o público as pessoas ainda acham que precisa de um roxo que precisa de um grande trauma e um grande impacto e a gente não percebe que o ciclo da violência ele começa devagarzinho com uma ofensa com alguma algum afastamento da família ou coisas que a gente está acostumado a ver como sutis ou então até como demonstrações de amor porque há sinais e vamos falar sobre isso nós separamos um trecho aqui em que a personagem Ana Paula interpretada pela Débora Finocchiaro que está aqui com a gente vive momentos de muito abuso de terror psicológico mesmo depois eu vou pedir para a Débora nos falar mais sobre essa história de humilhação vivido pela Ana Paula dentro de casa vamos ver? ele disse olha enquanto tu desceu lá eu me dei conta que o lixo aqui é tu que tu é o maior lixo que tem aqui dentro dessa casa mas tu não é um lixo lembro direito tu não é um lixo orgânico tu é um lixo seco então a partir de agora sempre que passar o lixo seco nós vamos te colocar lá do lado e ver se eles te levam que aí chega de ser história eu achei que fosse uma brincadeira meio que comecei a a rir quinta-feira que é o dia que passa o lixo seco aqui em casa até hoje isso ele me pegou fechou a nossa filha no quarto ela ficou chorando me pegou e me botou no cordão da calçada e disse agora vamos ver se os lixeiros te levam chega de ser história desde então toda quinta-feira ele me levava para o cordão da calçada para ver se os lixeiros me levavam Débora nossa a gente aqui suspira só de ouvir mais uma vez essa história e eu estava olhando aqui a gente fala muito sobre isso também em reportagens e tudo mais e recentemente peguei alguns números ali nosso estado secretaria da segurança de janeiro a outubro desse ano 26 mais de 26 mil casos de ameaça e 14 mil de lesão corporal e 83 até o momento computados ali os dados 83 feminicídios então só de posse desses indicadores a gente já vê que é algo frequente não é difícil de acontecer com uma amiga um familiar e os números são assustadores muito assustadores muito altos e aí a gente vê o quão pertinente é a confessionário quão pertinente é a gente pergunta sobre isso confessionário a gente confessa aquilo que a gente não quer que os outros saibam para uma pessoa só e aí vem o nome também e essa voz importante dada por essas histórias histórias que são reais a gente lembra aqui inclusive os nomes são fictícios ali mas são histórias reais né Demora a gente no meio da conversa começa a surgir também tantas questões que estão em torno disso a gente optou como linguagem essa atriz fala para uma suposta campanha chamada confessionário relatos de casa a gente criou essa ficção para que ela olhasse para a câmera diferente de ela estar olhando para ela olha para a câmera e ela diz eu topei participar dessa campanha porque eu acredito que eu posso ajudar que outras mulheres denunciem e contem suas histórias isso foi super legal né a gente ter achado esse mote para estimular também como chegar nisso como eu nunca vivi essa história real é importante falar que essas histórias foram grande parte fornecidas pela Gabi a Gabi ia me mandando o whatsapp com as histórias eu compartilhava com o Cassol a gente tem lá um grupinho só com as histórias nós íamos numerando né Gabi cada história numerada a partir a Gabi disse desde o início a importância de preservar essas vítimas de jamais falar os nomes então a gente mudava nome, endereço CPF etc algumas até passava pelo crivo da Gabi algumas ela dizia para isso aqui não dá é expor demais a minha cliente né então a gente tinha esse cuidado também até tá mas a gente colocou aqui então era uma linha muito tênue assim que a gente se arriscou nisso também né Gabi fala Gabinha esse relato específico foi o que esse monte de gente muito criativa estava parada dentro de casa e a gente começou a ficar inquieto e eu atendi esse caso como um dos primeiros casos da pandemia de uma mulher e essa história é realmente verdade e por isso ela é tão dolorosa e essa mulher não conseguiu até agora ter a devida partilha de bens porque o judiciário ele também acaba sendo um dos responsáveis por perpetuar essas violências e eu lembro de que a gente começou a falar sobre alguma coisa e esse atendimento em particular eu fiquei arrasada por uma semana porque é de fato muito duro não agrediu não teve um roxo mas a gente dizer que isso não é uma violência seríssima é absurdo e aí a gente estava falando sobre fazer uma coisa e eu disse eu atendi recentemente uma mulher que era posta para esperar o lixo para ver se o lixo levava ela e aí começou a surgir e foi aqui que começou a se desenhar o que aconteceu e a gente começou a procurar das histórias que eu atendo no meu escritório nós começamos a ver que existem notícias muito semelhantes em muitos lugares do mundo então que infelizmente isso aconteceu com outras mulheres no mundo não é só esse caso que é horroroso e a gente começou a misturar as histórias que aconteciam aqui que a Débora por tantos anos de espetáculo também relacionados a violência contra a mulher já tinha ouvido ao que a gente via nas notícias e entrevistas e criamos histórias baseadas em muitas histórias reais que fazem com que o confessionário seja tão forte porque não são só as atrizes não são só as histórias a gente está ouvindo confissões que acontecem nas casas e que ficam muito escondidas e aí e esse que é o primeiro episódio da primeira temporada ele é um marco porque foi dali que a gente começou a porque é tão forte que nem se a gente imaginasse inventasse e tivesse uma literatura de escrever a gente conseguiria inventar coisas tão horríveis quanto a realidade realidade é duríssima isso que é o espantoso porque tu vai e é uma teia que se abre é um mar de histórias que elas se entrelaçam então nesse sentido também na construção do personagem baseado num fato real em que a gente vai às vezes trazendo um pouquinho de uma outra história mudando o nome da personagem da pessoa e esse processo de escolha com as atrizes a gente recebia essas histórias da Gabi e além sempre que eu ia achar por exemplo Laura eu pensei pra ti tem essa e essa e essa história que eu pensei que pode ser pra ti por exemplo mas tu pode trazer uma história tua ou uma história outra que tu leu uma notícia no jornal e aí as construções foram feitas a partir daí daí no momento que a gente decidia não vai ser essa história que a gente vai vai usar ah vamos pegar um elemento de outra mas é essa e depende também do processo de cada atriz assim no meu caso eu tenho uma coisa de improvisar né eu tinha a história outras não precisam de ter um texto mais decorado isso também é muito legal né a gente vê como que se dá daí eu fazia essa preparação anterior com as atrizes mas na hora de rodar tinha a direção do Cassol junto o tempo todo né muito importante assim a edição desse trabalho que o Cassol acompanhou o Capelati o Leonardo Capelati que também leva a uma condução muito mais eu ia dizer uma flecha no alvo assim acho que a edição é fundamental que os guris que os guris fazem dessas histórias porque foi e aí a gente decupava juntos depois porque tinha por exemplo essa história eu gravei foi um take né Cassol outras atrizes não e não é porque um processo é melhor ou pior não porque cada uma tem um jeito outras a gente tinha seis sete takes e aí a gente tinha que montar o quebra-cabeça ou a gente foi também aprendendo com esse processo mas eu estava falando da questão de revelar né daí vem uma coisa pessoal da minha crença pessoal que a gente guarda segredos que viram monstros e que nos comem o rim o cérebro o fígado o pâncreas tudo que nos consomem a vida e quando tu fala esse segredo parece que aquele monstro fica desse tamanho então o que nos interessa com essa websérie assim como várias outras iniciativas nossas artísticas cada um na sua na sua profissão eu penso que nós somos responsáveis todos todos cidadãos são responsáveis por contribuir de alguma forma não adianta como botar em prática o nosso discurso então tendo em vista isso de que na medida que eu consigo dizer um segredo horrível que eu acho consigo dizer aquilo aquele segredão vira uma opa eu posso olhar pra isso eu posso ver que ela também vive uma coisa parecida e aí tu começa a ter uma uma vida um pouco mais digna mais leve e ser quem tu é porque faz parte da nossa do nosso princípio a gente tentar nos desnudar desse monte de máscara e mentira que nos ensinam e que faz a gente ser vítima de violência e nós sermos os violentos porque não adianta eu dizer que só os homens não, em primeiro lugar não é só os homens é homem, mulher é trans, é gay é tudo né quantas vezes eu sou a pessoa que sou a violenta quantas vezes eu humilhei porque a humilhação é uma arma de poder né muito clara eu te humilho pra te pisotear pra eu me colocar é a grande arma do poder do governo da política é o poder da humilhação né então nós as minorias que na verdade são as maiorias né os coitadinhos ai coitada dela olha que ela tá daquele é uma forma de tu ir pisoteando e a gente faz isso diariamente uns mais e outros menos mas eu acho muito importante botar o dedo na nossa ferida sabe então não é uma websérie falando só do outro é falando de nós tanto das violências que nós sofremos quanto as violências que a gente faz o outro sofrer porque ah não eu nunca que mentira quantas vezes eu fui estúpida ou tratei alguém mal eu não tenho o costume de humilhar mas eu fico muito atenta a isso eu não tenho o costume de fazer fofoca só dentro da minha casa com meu marido aí a gente fofoca mas eu não sou uma pessoa de maledicência porque eu não quero ser essa pessoa porque não é legal sabe porque não é bom porque quando eu falo mal do outro eu estou prejudicando e aí eu vou te falar da Gabi pô tu nem conhece a Gabi já vou te fazer o filme então eu estou levantando isso porque eu acho que isso é fundamental da gente conseguir construir outros tipos de relação sabe de uma maneira geral numa maneira geral de que essas situações variadas do nosso dia a dia não silenciem alguém que se sentiu e que não vai falar enfim as relações são complexas né do trabalho ou seja na vida pessoal são silenciamentos que viram monstros e que está aqui gente não é lá é aqui quanta coisa deve ter acontecido aqui nesse espaço quanta gente só te olhar de cima abaixo já é uma forma de te humilhar não tem? entre mulheres meu Deus do céu ou essa necessidade né então eu queria falar isso desses segredos gigantescos que viram e uma outra coisa que a nossa websérie promoveu também quando se colocava isso ó tu pode contar tua história mas a história na segunda temporada duas atrizes trouxeram histórias delas histórias incríveis a Cris Flores que é uma atriz lá do Rio uma amigona uma atriz maravilhosa que quase foi assassinada por um namorido com 25 anos é uma história dela e a Valéria Barcelos que contou a história dela que é uma história terrível de pedofilia e ela contou e na terceira temporada cinco das nove atrizes contaram as suas histórias uma é um estupro coletivo a outra conta sobre gordofobia sobre racismo ela não conta uma só história né Andréia ela traz três histórias um pai bêbado a gordofobia que é outro caso que também não se fala né é sempre que nem pessoa que tem deficiência visual diz pô a gente sempre tá no fim da fila tem a tem os LGBT tem os racistas e não que não tenha que ter né os cuidados mas a gente como deficiente a gente sempre tá lá no fim da fila né então como a gente ampliar o nosso olhar sobre isso e também nos responsabilizarmos né sobre essas questões Exato Cassol nosso representante masculino aqui nesse papo né a gente conversou um pouquinho antes dessa questão de como te impactou essas histórias né essa essa em especial né porque o que a Gabi falou é exatamente isso essa essa primeira o episódio da primeira temporada que virou um curta também que aliás a Débora foi premiada há pouco tempo como melhor atriz por esse curta a gente preparou muito porque quando a tá depois de todo o processo inicial de pré-produção vem 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 aí chega esse momento dos áudios que a Gabi junto com a Débora numeram então esses áudios chegam a mim também numerados de histórias mas quando chega essa história eu me lembro que no outro dia eu liguei pra Débora e a gente estava extremamente os dois assim muito impactados exatamente pelo trecho que foi exibido nesse momento porque era uma questão de como alguém teve a capacidade de psicanalítico né é uma questão assim é muito a Gabi falou muito bem assim exatamente é muito é de uma maldade mas assim é pra além disso é um processo psicanalítico porque assim como é que alguém pode arquitetar isso tanto que a gente na época falava assim a ficção não daria conta de criar algo assim porque eu me lembro que a história impactou muito como é que alguém pode elaborar algo e dizer assim vou te colocar ao lado do lixo seco ou seja tem essa questão também do não é no lixo orgânico toda semana é uma coisa assim que nos pegou e ali também foi um processo que a série ali foi um divisor de águas já no início porque quando a gente ouviu aquela história diante já tinham acho que 18 ou 17 já repassadas de áudio ali essa foi uma que a gente vai começar com essa aqui né e vai ser e vai começar com a Débora né por uma questão nossa também que a gente também estava trocando muito e tinha que preparar esse personagem dela era o piloto também pra nós era o piloto pro Fred diretor de fotografia era o piloto pro Capelati que ia montar comigo depois então a gente resolveu começar com naquele momento o que a gente tinha de mais não era o pior porque todos são horríveis mas era o que de mais estranhamento tinha causado pra nós dois que éramos a diretora e o diretor então vamos começar com esse bom e aí a gente preparou e eu me lembro que quando a Débora fez a gente gravou esse piloto e quando ela deu o primeiro take terminou e a gente ficou um tempo assim ainda sabe porque a gente ficou muito tempo assim pra entender o que a gente estava fazendo sabe porque pô o que é realmente porque daí vem a Gab complementa depois vem os dados ali no final mas era um episódio que a gente disse assim tá a gente vai colaborar a gente vai trazer esse debate mas ele é muito chocante então assim até que medida a gente realmente porque sabe quantos quantos gatilhos nós vamos então teve todo um processo também de debate interno da equipe que foi maravilhoso junto com tem muita muita gente que participou da equipe de forma voluntária e isso foi mas esse esse episódio realmente eu me lembro que ele faz com que a equipe dialogue pra dentro mas que veja que por meio desse diálogo e do afeto a gente consiga resolver todas as situações né a gente faz uma rápida pausa desculpa Gabriela rapidinho a gente já volta é isso aí tá chegando a hora da gente assistir a estreia de confessionário aqui na TV a primeira temporada tem nove episódios e vai começar logo depois desse nosso bate-papo aqui mas antes vamos ao intervalo já voltamos com o último bloco vamos falar sobre rede de apoio lei Maria da Penha e como buscar ajuda para as mulheres vítimas de violência fique conosco estamos de volta com o programa especial de pré-estreia da série confessionário que vai ao ar a partir de hoje todas as terças-feiras às nove e meia da noite aqui na TV para assistir basta sintonizar no canal 7 da TV aqui na região metropolitana de Porto Alegre ou pelo nosso site em TV ao vivo e por aqui a gente segue o nosso bate-papo Gabriela a gente falou um pouquinho antes aqui da lei Maria da Penha são 15 anos que é considerada uma das melhores leis de proteção às mulheres e aí na tua avaliação o que mudou de lá pra cá nesses 15 anos claro a gente tem um outro instrumento aí que visa a proteção e uma rede a gente está falando de rede e não só da questão do sistema judiciário mas de uma rede na tua avaliação o que mudou? Mudou tudo se a gente for pensar em uma história de direito das mulheres que o primeiro direito adquirido é 1924 não tem 100 anos então a partir da lei Maria da Penha nós tivemos muitas outras leis que falam sobre os direitos das mulheres a lei da importunação sexual lei Mariana Ferrer agora lei da violência psicológica e outras tantas que nos últimos anos trouxeram um avanço anos luz do que a gente vinha tendo no Brasil a gente teve dificuldade para as mulheres se divorciarem e outras tantas coisas que se a gente for olhar para trás e pensa nossa a gente tem direito a muito pouco tempo e isso a lei Maria da Penha trouxe ela descortinou essa violência que ficava fechada em casa que ninguém falava que as mulheres deveriam reclamar entre elas talvez e aceitar porque a coisa de homem homem é assim mesmo a história é assim e houve uma mudança muito importante a lei Maria da Penha ela trouxe esse mecanismo que é a medida protetiva de urgência porque antes da lei Maria da Penha a mulher precisava buscar uma medida cautelar para afastar o homem de casa e muitas vezes ela precisava entregar esse documento em mãos e ela perdia a vida neste exato momento então nós temos muitos avanços desde o início da lei há 15 anos lembrando que não foi uma lei dada pelo Brasil às mulheres o Brasil ele foi condenado na corte interamericana de direitos humanos por conta da maneira como tratou a Maria da Penha e como foi negligente e uma das coisas que me chamam bastante atenção que é o que não mudou o Brasil ele segue sendo negligente a gente segue tendo outras questões que são trazidas como o caso da Mariana Ferrer que teve toda uma exposição e outras tantas questões eu vejo com cautela sempre mas com esperança eu acredito que a gente não possa perder a esperança e recentemente o Conselho Nacional de Justiça trouxe um novo documento muito importante que é o protocolo para julgamento sobre perspectiva de gênero que determina que os magistrados e que todo o judiciário sigam o protocolo para observar questões relacionadas a violência de gênero violência sexuais divisão de trabalho violência obstétrica violência doméstica e que explica tudo que nós advogadas feministas que buscam a defesa dos direitos estamos falando há muito tempo então a gente observa que sim há uma mudança de cultura que existe um choque ainda de muita gente não querer se acostumar com isso como se fosse novo como se não existisse na Constituição os direitos iguais mas que há sim um movimento de mudança para a gente conseguir a equidade de gênero e que a gente consiga falar sobre outras coisas e que falar sobre violência doméstica não seja tão necessário e importante mas enquanto for a gente vai estar aqui ok em um dos episódios da primeira temporada a personagem Marília interpretada pela atriz Arlete Cunha traz uma demonstração de força e determinação ela sabia que tinha direito se foi atrás vamos ouvir um trechinho dessa história real ele não mudou nada nesse tempo todo eu não quero mais que ele fique na minha casa e eu fui buscar os meus direitos porque eu tenho eu tenho esse direito eu tenho o direito de ter a minha vida de volta a minha vida que já era minha que eu já tinha tomado conta eu já estava com as rédeas na mão da minha vida mas não ele veio e agora ele está me expulsando de mim própria e eu fui buscar os meus direitos eu fui buscar porque eu tenho esse direito que coisa linda foi emocionante é muito emocionante esse episódio já aproveito Cassol a gente estava falando aqui sobre a visão masculina esse encorajamento é o que se busca a Débora já falou um bocado sobre isso essa questão do encorajamento e um trabalho como esse busca exatamente isso cessar esse silenciamento por assim dizer com certeza esse episódio da Arlete agora a gente vai vendo e vai lembrando também de cada gravação como foi com cada atriz e é muito interessante mas eu acho que para nós também para dentro aquilo que a Débora falava no bloco anterior para dentro para a própria equipe a equipe masculina da série a gente dialogava muito entre nós também porque eu sempre costumo dizer que esse processo de desconstrução que a gente tem que fazer dessa questão do machismo do patriarcado e é uma coisa que tem que se fazer constantemente todo dia só assim a gente vai conseguir mudar porque senão fica muito é aquela coisa que eu digo se não fizer um exercício prático e eu sempre digo assim eu faço um exercício prático que é com meus amigos no WhatsApp não há nenhuma possibilidade nenhuma piada em qualquer grupo que eu participe se entrar qualquer tipo mas que seja assim tênue já corta direto só que história é essa? vamos permanecer no grupo ou vamos discutir sobre isso aqui? acho que isso já é uma tomada de decisão que a gente pode que outras e com isso não estou dizendo que isso olha aqui o corretinho falando não é nada disso mas é um exercício que é só cada pessoa cada homem que está assistindo o programa nesse momento vê lá o seu grupo de WhatsApp quantas vezes que ele olha a piada e fica quietinho está na hora de dizer para o amiguinho amiguinho eu discordo da tua piadinha pronto já é um bom toque é bem interessante essa mudança de postura já é um grande passo para a gente começar a refletir a questionar coisas que a gente faz sem pensar sem sentir como a gente costuma colocar no que é isso de colocar em prática o teu discurso isso é o mais difícil isso me chamou muito a atenção quando nós fomos gravar porque foi bem no início da pandemia ali por maio no início de maio e eu não conhecia nunca tinha trabalhado com o Gasol a Débia e a Gabi eu já conhecia e me chamou muito a atenção porque eu achei muito interessante naquele momento quando ele colocou essa posição de olhar e de assumir o quanto os homens fazem as piadinhas como aquilo é normal aquilo é brincadeira e não é então foi muito legal ter os meninos ali fazendo a direção e se colocando isso eu acho tão importante para todos os homens se colocarem aos pouquinhos porque é aquilo que a gente sabe é dentro dessa nossa sociedade que está com base no machismo do homem branco que manda e que é normal e que não é normal então agora é o momento de desconstrução por isso o valor dessa série que tem uma diversidade humana de todos os pontos de vista para que a gente em qualquer momento e aí eu mesma me dei conta de já ter sofrido e eu não ter percebido em algum momento da minha vida então é sim através da informação do diálogo do debate que a gente vai conseguir ampliar o nosso olhar nos colocar também nessa posição de preconceituosos dentro de estereótipos que se tem no dia a dia dentro dessa sociedade que é tão cruel muitas vezes com todos exatamente Maria auxiliadora interpretada pela atriz Dani de Jade passa por situações de extrema violência com o ex-namorado Sebastião os nomes são fictícios como a gente já falou aqui para preservar a identidade dos personagens mas as histórias são reais vamos ver mais um trechinho Sebastião Sebastião era muito violento e ciumento também e eu acabei terminando aquele namoro que não estava me fazendo bem mas o Sebastião não aceitou e eu fiquei muito agoniada com aquilo porque ele não aceitou que eu terminasse aquele namoro e ficava me perseguindo e dizia que se eu não casasse com ele eu não ia mais casar com ninguém bom, esse é um caso de violência extrema que chega ao ponto de quase um feminicídio na verdade e a Laura comentava antes aqui de todas nós em algum momento da vida identificarmos alguma violência eu acho que isso é bem verdade deixo aberto para as meninas ou o Cassão falar sobre isso acho que é bem verdade bom, o que vocês estão relatando aqui já nos mostra isso que sim, qualquer mulher que você senta e conversa em algum momento da vida seja na adolescência depois na vida adulta hoje a gente vai identificando isso né Débora? ontem eu encontrei estava falando para eles uma pessoa que participou de um desses podcasts e quando eu perguntei para ela que aí os podcasts o que a gente fez? a gente trouxe por títulos Ciúme Mata daí a gente trouxe uma das atrizes que quase foi assassinada por ciúme quando tinha 17 anos aí trouxemos ela junto com uma juíza o outro a gente trouxe uma feminista e uma das atrizes para falar sobre a história das mulheres que é outra coisa interessantíssima que a história a nossa história a gente não sabe a história das mulheres porque foi decepada se a gente for olhar o calendário gregoriano assim cadê a história das mulheres? as artistas mulheres todas as mulheres foram até hoje se a gente pensar que as mulheres ciganas até elas têm direito de estudar só até os 13 anos e dizer que eles estão errados eu não posso julgar dizer ah não porque a mulher usa uma burca ela é pior do que eu não eu posso estar de biquíni fio dental e ser muito mais reprimido do que uma mulher que usa burca não é isso que significa mas sim nós estamos vendo o que está acontecendo no Afeganistão em tudo que é lugar e aqui e aqui do lado do nosso entorno a gente ter esse olhar mais ampliado que nem falar de morador de rua morador de rua está cada dia mais são famílias morando na rua e a gente pega ah não coitadinho não a gente tem que ajudar mas tu olha para alguém tu fecha o teu vidro como que a gente consegue ter as relações mais horizontais no nosso caso a gente buscou muito isso dirigindo as gurias com as gurias como ficávamos nós quatro acho que eu já falei isso o processo como tornar horizontal essa relação também não era um diretor cineasta uma diretora e uma atriz não a gente buscou sempre esse lugar de fazer com que a atriz se sentisse à vontade e esse diálogo aconteceu com toda a equipe e isso não significa não ter ruído porque eu acho que o grande lance da relação é a gente lidar com os ruídos porque existe faz parte das relações e a gente teve como a Gabi falou o Cassol nós temos uma equipe bem grande o pessoal da Padrinho que é a Alexandra Zanella a minha irmã Laura Finocchiaro que assinou essa trilha além do Fred o Leonardo Peixoto que fez o início dessa produção ele que começou como direção de produção as gurias da audiodescrição meu Deus a Mari que fez audiodescrição junto com Felipe Mianes a Angela Russo que é responsável pela tradução para Libras e fora todas as outras atrizes muita gente acho que não tem esse tempo para falar o nome de todo mundo mas a vontade é falar o nome de todos e como cada um deles são importantes e dizer que esse projeto continua que a gente quer fazer outras temporadas eu quero fazer uma temporada só falando de história de idosos por exemplo que é outro assunto que não se fala quanta coisa que a gente não fala né e que está a questão da alienação parental não se fala e quando tu tenta falar com um advogado com um juiz é um tabu não e quem inventou essa lei da alienação parental foi um médico pedófilo tá aqui a Gabi que não me deixa mentir e ela continua e continua né sabe que você está falando uma coisa que é muito importante eu falar do nome de todo mundo e eu falar de novo vou repetir o nome da Alexandra porque foi uma pessoa também que é a pessoa em comum a todos nós que nos juntou e o Cassal agora falava de afeto e isso é uma coisa que para mim foi muito marcante e muito importante porque nós estávamos em uma pandemia trancados em casa todos com muito medo todos nós eu lembro das gravações todas com muito medo eu sou advogada eu não trabalho com isso então todo mundo foi muito atencioso comigo eu passei por uma situação muito difícil na gravação em que todo mundo olhou para mim também como um ser humano e a gente se viu ali se olhando todos como pessoas que estavam trancadas em casa numa pandemia tentando fazer algo sem poder sair de casa e nos colocando no lugar de tantas mulheres que estavam trancadas em casa com seus agressores foi muito afeto foi muito carinho esse áudio que a gente falou da história eu me lembro de gravar chorando eu chorei muito no último episódio da terceira temporada é muito difícil para mim eu não consegui ver até agora porque eu chorei muito acho que foi o único dia que eu me permiti chorar que eu acho que eu sabia que era o último da temporada e a gente gravava e foi muito enriquecedor para quem participou eu lembro das atrizes eu fiz toda a assessoria jurídica não só dos episódios mas também tivemos muitos gatilhos tivemos tenho certeza que mulheres se viram em relacionamentos talvez abusivos não sei se no presente mas no passado eu recebi muitas histórias das atrizes que diziam que passaram mesmo as que não contaram as suas histórias a gente teve dúvidas que iam se esclarecendo ia acontecer alguma coisa com uma pessoa fora do país o que a gente faz e a gente montou ali um time que também era um time que estava aberto a receber denúncias e recebemos todos em nossas redes pessoais na rede da série a gente recebeu porque nós também estamos abertos para ajudar a nossa ideia aqui é justamente colocar luz em um ponto desconfortável lembrar que não é confortável para a gente falar a gente gostaria muito de estar falando de outras coisas eu tenho certeza mas a gente tem que falar e isso precisa ser dito para que exatamente quanto mais se fala menor fica e a gente olha para o lado e consegue ver a Maria da Penha que a gente falava agora há pouco ela fala que a vida começa quando a violência termina eu acho que essa série ela é justamente sobre isso porque todas as nossas personagens estão vivas contando as suas histórias e é isso que a gente quer que aconteça com as mulheres que elas percebam que sim que existe vida além da violência e por mais difícil que seja viver um relacionamento abusivo ela pode sair e ela pode construir e ela encontra em diversos lugares como aqui no Confessionários um meio de conseguir sair dessa situação esse afeto que você está falando aí a gente percebe muito aqui na equipe conversando com vocês a gente poderia falar muito mas o tempo passou rápido né gente passou bastante rápido eu preciso dizer uma coisa diga da alegria e da importância de estar aqui na TVE numa TV num canal aberto essa websérie em público então isso nos dá um alento e nos dá uma força de ter certeza do que a gente está fazendo dizer também que está passando a terceira temporada num canal aberto em Massachusetts nos Estados Unidos porque tem legendas em inglês então realmente vai muito além do nosso umbigo muito além de nós mesmos a gente não tem ideia onde isso eu quero dizer aqui agradecendo a TVE FM Cultura que é minha parceira há anos a importância que essa TV pública que siga sendo pública o respeito aos trabalhadores a vocês isso é fundamental que todos os partidos e governos tenham certeza da importância que é ter esse canal ter a TVE e então para nós é muito importante pegando esse anjo para encerrar sim realmente a TVE e a FM Cultura tem essa importância porque aqui se deu esse espaço para milhares de mulheres poderem acompanhar o Confissionário uma série que é de fato importantíssima para a gente dialogar debater então que permaneça sempre esse canal aberto obrigada pelas palavras concordo inteiramente claro e que outros programas vêm para que a gente discuta temos mais temporadas por aí vamos deixar no ar talvez a gente possa conversar mais um pouquinho gente muito obrigada pela presença mais uma vez passou rápido como eu disse um tema que a gente podia falar muito mais tempo obrigada mais uma vez e gente a gente termina por aqui agradecendo os nossos convidados e lembrando Confissionário toda terça-feira às nove e meia da noite aqui na TVE e também lá no nosso site tve.com.br em TVE ao vivo todos os nossos conteúdos passam lá ao vivo também agradeço mais uma vez os nossos convidados e agora a gente fica então com o primeiro episódio da primeira temporada de Confissionário boa sessão de Confissionário A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu concordei em fazer parte dessa campanha. Achei muito bonito a iniciativa confessionária, que tem o objetivo de nós, mulheres, contarmos as nossas histórias, fazer o relato das nossas histórias, para que outras mulheres se sintam com coragem de compartilhar e para a gente saber que a gente não está sozinha. Nós não estamos sozinhas. É muito bom saber que não está sozinha. Bom, eu fui casada há 31 anos. Tenho uma filha de 13 anos. E o que aconteceu agora, com essa pandemia, o meu marido, o meu ex-marido, ele não estava cumprindo as ordens de higiene e tal. E a minha filha tem asma, ela é grupo de risco. E, além disso, eu acho que é importante seguir essas regras. E ele trabalha no comércio, né? A gente tem uma espécie de um mercadinho e lida com muita gente. E ele chegava em casa, não queria tomar banho, não se importava em tirar o sapato antes de entrar em casa. Bem, isso foi o que me fez procurar uma advogada e pedir a separação, né? Pedir o divórcio. Não foi a primeira vez que eu pensei em pedir o divórcio. Na outra vez, eu estava com minha filha pequena e ele me ameaçou de me empurrar de uma escada e eu estava com a minha filha no colo e eu disse, mas eu estou com a nossa filha no colo. E ele disse, ah, mas eu posso ter outros filhos e tal. Antes disso também aconteceu... É importante, acho importante falar, assim, meu marido é uma pessoa muito divertida, sempre foi, assim, a gente se conheceu bem jovens, imagina, eu casei com 19 anos, eu só tinha tido um namorado antes dele. E desde o começo, assim, ele... por ele ser brincalhão e tal, ele tinha umas brincadeiras um pouco estúpidas, assim, de empurrar, de beliscar, de chegar por trás, assustar. Eu achava aquilo, eu não gostava, mas eu não me dava conta, na verdade, que já era uma violência, assim, agora eu entendo. Antes não. Eu achava que era uma brincadeira. Eu não dava bola para aquilo, assim. Mesmo que às vezes aqueles beliscões me deixavam roxa, uma vez ele deu esse susto, me empurrou, bati com essa parte aqui, sangrou e tal, aí ele vinha, me abraçava, pedia desculpa, dizia que era uma brincadeira, que ia cuidar da força dele. Quando eu engravidei, ele... eu descobri que ele... que ele tinha uma... que ele tinha uma amante. E eu também. Essa outra vez eu quis me separar, eu tive alguns problemas na gravidez, minha pressão subia muito, e aí ele disse que era uma bobagem, que não era verdade aquilo, e eu sabia que era. Ele dizia que não, ele negava, 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 e trazia à tona a história do meu namorado antes dele, que eu nunca mais vi. E falava... Eu lembro do nome do meu namorado, o Roger, que era um amor, mas tinha sido um namorado, e ele falava do Roger, ele começava a desviar o assunto, e como eu andava com a pressão alta, ele dizia que eu tinha que cuidar, porque eu já não podia perder com aquele filho. E ele me... às vezes ele ia... eu trabalhava com ele, né? Muitas vezes eu ajudava lá no mercadinho e tal. Ele dizia que não era pra eu ir, e eu dizia que queria ir. Um dia eu cheguei lá, ele tinha pedido pra eu não ir, eu fui, e desde então, um bom período da minha gravidez, ele me fechava em algum ambiente do nosso apartamento, que não era grande, um mau apartamento bom, e uma das vezes que ele me fechou no quarto, ele não tinha banheiro no quarto, né? E eu me lembro que eu... que eu acabei urinando, eu acabei fazendo o xixi nas calças, e isso me fez um mal tremendo, aí ele chegou, abriu, eu tava chorando muito, dizendo que eu queria me separar, me separar, e ele sempre me convencendo que não, que a gente precisava ficar juntos, que o amor dele era maior, aí ele era muito carinhoso, me abraçava, bom, entre... ele foi um... ele é um bom pai, não posso dizer que ele é um mau pai, não, eu seria injusto, ele é divertido, a minha filha... eles se dão bem, às vezes eu... às vezes eu fico um pouco assustada, porque eu... conforme o olhar dele pra ela, mas é... é importante contar algumas outras coisas pra vocês. De uns anos pra cá, depois que a minha filha já tava com uns 4, 5 anos, ele começou a... um dia eu fui levar o lixo pra fora, bem cedinho, assim, né? O lixo normal. E... e aí o saquinho furou bem na porta da entrada do nosso apartamento e ele veio por trás, e ele veio por trás, furioso, me empurrou em cima daquele lixo ali, pegou um saco e me disse, vai limpar, daí eu fui pegar uma vassoura, ele, não, vai limpar com a mão, eu limpei, botei dentro do saquinho, eu tinha medo dele, assim, né, de discordar, enfim, sempre tentando também evitar que a minha filha... eu não vou dizer aqui o nome da minha filha, nem dele, porque eu acho que é importante, né, preservar a intimidade deles. E... Bom, eu botei lá o saquinho de lixo, levei pra baixo, quando eu subi, ele... ele disse, olha, enquanto tu desceu lá, eu me dei conta que o lixo aqui é tu, que tu é o maior lixo que tem aqui dentro dessa casa. Mas, tu não é um lixo, lembre-me direito. tu não é um lixo orgânico, tu é um lixo seco. Então, a partir de agora, sempre que passar o lixo seco, nós vamos te colocar lá do lado e ver se eles te levam, que aí chega de ser história. Eu achei que fosse uma brincadeira, meio que comecei a... a rir, assim, pra ele... e ele... fez pra mim, ele gostava muito de fazer um gesto, assim, tipo... espera. Quinta-feira, que é o dia que passa o lixo seco aqui em casa, até hoje isso, né? Ele me pegou, fechou a nossa filha no quarto, lembra que ela ficou chorando, me pegou e... me botou no cordão da calçada e disse, agora tu vai... vamos ver se os lixeiros te levam. Chega de ser história. Desde então, toda quinta-feira, ele me levava pro cordão da calçada pra ver se os lixeiros me levavam. tem mais um fato que eu tenho que falar pra vocês, é... ele também... ele sempre gostou de arma, né? Ele é um cara forte, assim, também, e tal. Sempre gostou, adquiriu esse negócio de arma. e ele... ele tinha uma arma em casa, né? Ele gostava de mandar foto de arma e tal. Depois de um tempo, ele começou... ele colocava... a minha filha... logo que ela nasceu, ela ganhou uma bonequinha com o seu mais... com o seu mais lindo. Uma bonequinha de... de pano, assim, com a moto. Tem uma bonequinha que onde tu coloca, ela fica sentadinha, assim, e um dia brincando, nós brincando, ele botou a bonequinha na minha cabeça. Aí eu fiquei também brincando, assim, retinha, né? Pra não... não cair a... a bonequinha. E... aí ele foi... ele pegou a arma dele e apontou pra bonequinha. quando tu te comportar mal, eu atiro nessa bonequinha. E essa ameaça é recorrente. É bem recorrente. é isso. Agora, o que tá... eu tô com uma medida protetiva, desde que surgiu essa pandemia, ele foi morar na casa da... com a mãe dele, né? Então, é uma pessoa boa com a mãe dele, mas nunca se intrometeu, né? Eu tentei, algumas vezes, conversar com ela, ela nunca se intrometeu, porque eu... ela protege muito o filho. Ela não acreditava. Então, eu tentei contar, eu contei algumas vezes, algumas coisas, ela... ela nunca acreditou. Então, ela tá... ele tá lá... e... agora eu tenho essa advogada. E... ele foi... preso, mas ele foi solto porque pagou a fiança. Foi preso porque ele tinha arma, né? teve a apreensão da arma, tiraram a arma, mas ele foi solto. Ele tá calmo, não tem... não tem acontecido nada, eu só tenho pedido, eu não quero que a minha filha vá lá, mas daqui a... uma semana tá marcado pra eles se encontrarem, eu tô... tô bem assustada. Mas eu tô com essa medida protetiva. e agora é... é rezar. Quero dizer que... que mesmo... que eu esteja aqui olhando pra um... pra um computador, a sensação que eu tô agora de ter contado essa história, mesmo sendo doída, sabe? É... é muito bom a sensação... é um alívio, assim, parece que eu tô... parece que eu tive há muito tempo dentro de um... o que eu vou dizer? De um... um poço escuro e fundo e que... que agora eu consigo botar minha cabeça pra fora, assim, respirar. Eu quero agradecer esse convite, quero agradecer minha advogada que também me fez enxergar muita coisa que eu não... que eu não reconhecia ou talvez eu... eu tivesse medo de... de reconhecer e... e eu tenho fé de que esse relato também contribua pra que outras mulheres tenham coragem de contar as suas histórias e a gente saber que a gente não tá sozinha é muito importante. É muito importante. porque a solidão, essa sensação de desamparo é... eu acho que é uma das piores que tem. E... é isso. Obrigada. Eu sou a Gabriela Souza, sou advogada e trabalho exclusivamente com mulheres. Há três anos abri meu escritório com a ideia de trazer uma perspectiva de gênero pra análise do judiciário. Eu tô muito feliz com o convite pra participar desse projeto confissionário porque eu acredito que o direito é uma ciência jurídica e social e por ser uma ciência social ele conversa com a arte. Quando a gente fala de trabalhar com mulheres a gente fala acima de tudo de uma história de não direito de não direito de não ter direito porque as mulheres têm medo do direito as mulheres têm medo de exercer os seus direitos e aliado a isso tem a culpa que a mulher sente ao buscar ajuda ao pedir denunciar até mesmo ao se reconhecer dentro de um relacionamento abusivo. Se há alguma culpa nisso tudo essa culpa ela não é dela ela é vítima essa culpa é do agressor. Eu sempre tento eu sempre tento dizer para os meus clientes e se roubassem a tua bolsa com todo o teu salário dentro o que tu faria? A resposta é imediata eu iria na polícia e registraria um goleirinho de ocorrência então por que tu não registra uma violência se as violências também são inseridas dentro de crimes? Hoje o Brasil é o quinto país mais violento para se existir como mulher e dentro da casa onde deveria ser o refúgio na verdade é o lugar mais perigoso porque as violências elas acontecem lá aqui no Brasil a gente tem a lei Maria da Penha que é tida como a terceira melhor lei do mundo e ela é conhecida por 98% dos brasileiros então hoje eu quando criança não tive acesso a saber o que é a violência eu não tive acesso a entender que existia uma lei as crianças de hoje as meninas de hoje e os meninos eles crescem sabendo que existe uma lei que protege a mulher em situação de violência doméstica no direito existe uma pompa existe uma uma tentativa de ser refinado e de se parecer superior porque afinal são os operadores do direito que conseguem mudar as leis enfim e eu vejo que o direito ele se afasta muito das pessoas é inacreditável que que agora a gente esteja vivendo uma epidemia onde 12 mulheres morrem por dia há anos no Brasil eu me acho até um pouco inocente de não ter percebido a potência do machismo e não me dei conta disso antes de abrir o escritório eu precisei naturalizar algumas coisas como ameaças de morte eu precisei de algumas medidas protetivas de agressores de de clientes e eu fui muito ofendida por colegas advogados eu costumo dizer que advogar para mulheres é tanto o que me destrói quanto o que me motiva eu sei que que trabalhar com isso é que ao mesmo tempo em que muitas vezes eu preciso me acolher e me recolher para conseguir sentir isso esse sentimento também é o que me salva o que me liberta e o que me transforma também são essas as histórias que me fazem levantar diariamente quando eu digo que me salva é porque me salva como profissional me salva como mulher me salva como ser humano e me reconecta a a questão do do que que é o direito do que que é a justiça o que é o que é o que é Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto